Vem no dia a noite sem avisar Chega de pé e não quer saber Tenta dar-te um peso, o que vais fazer? É o que faz, é o que faz Chega assim, cavaleiro andante Louro e triunfante, um salteador Para o fim, deixar a conta Com as palavras todas, eles émos um namoro Vá lá! Louro e triunfante, um salteador Para o fim, nos deixar a conta Com as palavras todas, eles émos por amor Era só Jajão Quando tu me dizias de um único amor Era só Jajão Quando tu me dizias de um único amor Era só Jajão Quando tu me dizias de um único amor Era só Jajão Quando tu me dizias de um único amor O que faço eu Se não tenho o teu carinho O que faço eu Se não tenho o teu beijinho O que faço eu Se não tenho o teu carinho O que faço eu Diz-me onde eu te amar Me diz porquê, pelo amor de Deus Sabes que a mão do meu coração Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Bora! Amigo Rui, babalho! 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 O que faço eu, se não tenho o meu vestido? O que faço eu, se não tenho onde encontrar? O que faço eu, diz-me onde eu quero falar agora? Me diz porquê, pelo amor de Deus? Sabes que a mala que do coração eu não mereço, eu não mereço. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Obrigado! Então vamos lá! Bora aí! Bora! Vou leijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda noite, toda noite. Quando se perguntam se estás sozinha, esta noite tu vais ser a reina. Pois a loucura e o sorriso, tu tens tudo o que é preciso. Vai lá! O sorriso vem, sabe bem, o brilhante sempre tem, a flor ir, faz sentir, o corpo sempre a subir. Esta noite, esta noite. José, vamos lá! Eu vou leijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda noite. Toda noite. José! Vou leijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda noite. Toda noite. Bora! Mãe, eu te pergunto, eu te deixaste o dia Esta noite eu vou a ser a rainha Mas sabe o álbum e o rio Vens tudo o que é preciso Por isso vem, sabe bem Por mim é muita gente A florir, faz sentir O borde do Senhor a subir Esta noite eu vou a beijar Vou lançar, vou até me caçar Toda noite, toda noite Eu vou beijar, vou lançar Vou curtir até me caçar Toda noite, toda noite Vá lá pessoal, vem aqui Bora Quando se perguntam se estás cansada Sem a de ser desapaixonada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama não tem idade Morir-se bem, sabe bem Por mim é que a gente tem A florir, faz sentir O corpo sempre a subir Esta noite Eu quero ver como é que é Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me caçar Toda noite, toda noite E agora? Vou beijar Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me caçar É toda noite É toda noite É toda noite Quando se perguntam se estás sozinha Esta noite tu vais ser a rainha Põe um salto alto e um sorriso Tu tens tudo o que é preciso Por isso vem, sabe bem Por mim é que a gente tem A sorrir, faz sentir O corpo sempre a subir Esta noite Eu vou beijar, vou dançar Vou curtir até me caçar É toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me caçar É toda noite Toda noite Todo mundo vai lá Sábado Na balada A galera começou a dançar E só sou a menina mais linda Como é coragem Comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Hey Sábado Na balada A galera começa a dançar E só sou a menina mais linda Com é coragem Comecei a falar E agora pra quê? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Vamos lá, vamos lá Põe a mão na calcinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai acima e vai abaixo Põe a mão na calcinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai acima e vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente a cantar Eu quero ver toda a gente a dançar Eu quero ouvir agora bem alto esse grito que eu vou dar Põe a mão na calcinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai acima e vai abaixo Põe a mão na calcinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai acima e vai abaixo Põe a mão na calcinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai acima e vai abaixo Põe a mão na calcinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai acima e vai abaixo Música Música Música